De que modo o professor considera a influência da paragenética artística e obelicista na origem da cinda pressa? Eu acho que o link aí é a falta justamente de limites, de disciplina, o processo artístico, junto com o processo bélico. Muitas vezes a pessoa acha que ela pode tudo, pode entrar aí a megalomania, então ela não tem essa noção do limite do próprio corpo e do processo grupal também. Então ela vem, muitas vezes, ganha um novo corpo e é muito comum, muitas vezes, um efeito colateral disso é a própria hiperatividade. A pessoa não consegue ficar quieta. A gente comenta aí a síndrome das pernas inquietas, por exemplo, a pessoa não consegue dominar o soma. A psicomotricidade faz esse domínio. Então, parageneticamente, o que deve estar por trás disso é exatamente isso. Às vezes, uma condição artística mais séria em que ela não está habituada à disciplina.